Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou em frente aqui a bordadeira BP1530L, uma das bordadeiras mais vendidas hoje do mercado e vou mostrar aqui algumas inspirações de projetos para o dia das mães, beleza? Iniciando por essa toalhinha aqui, olha que charme gente, foi realizada pela nossa parceira Amora Amora, ela faz projetos incríveis e olha essa fonte de letra, a qualidade deste bordado, utilizando aí uma bordadeira Brother, tem esse charme aqui na toalhinha, o cristal e além disso utilizando aí a técnica patch appliqué, então colocou o tecidinho embaixo, esse tecido tem até uma textura, dando um ótimo resultado. E para a esquerda temos este bordado também que a gente achou incrível, olha que show! Aqui gente, foi utilizado papel nacarado para dar aquele brilho no fundo, então dando mais charme para a toalha, então algumas inspirações de projetos, tanto no patch appliqué e tanto com papel nacarado, que deixa aí um resultado surpreendente. Fora esses cristais, né? Dando mais charme aí para as toalhas, tá? E finalizando, temos essa super opção de toalha de banho que a nossa parceira amiga Sandra fez, tá? E olha que show! A mensagem, incrível, mãe no jardim da vida, você é a minha flor favorita, te amo! E usa a técnica aqui, ó, bordado 3D, olha que incrível! Também técnica do papel nacarado para deixar brilhoso essa borboleta, e indo para a esquerda essa toalha não acabou. Temos também este desenho utilizando a técnica rechulier. O melhor é que este projeto está no nosso canal do YouTube, o passo a passo desse super projeto, tá? Então aqui segue algumas inspirações para você realizar na sua máquina de bordado, tá? Indicamos muito a bordadeira Brother BP1530L, uma máquina com uma ótima área de bordado, velocidade incrível, fácil manuseio e você encontra aqui na SM Shop com ótimas condições. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.